Você comprou um fogão ou um cooktop lindo pra sua cozinha e na hora de usar ele está com as chamas fracas e sem potência? Isso pode ser um problema no regulador de gás do seu botijão. Mas calma, que hoje no ExplicaMiller vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre isso. Se o seu cooktop ou fogão tem 4 bocas, o recomendado é utilizar um regulador de 1 kg hora. Se tem 5 bocas e queimadores ultra ou tripla chama, recomenda-se usar o regulador de 2 kg hora. 1 kg hora é a capacidade de gás que o regulador libera por hora. Pra te mostrar como isso é importante, vou fazer um teste usando a tripla chama do meu fogão Miller e os dois reguladores. Veja que a chama da esquerda de 1 kg hora está fraca e a chama da direita com o regulador recomendado para o meu fogão de 2 kg hora está perfeita. Ou seja, não deixe esse detalhe passar despercebível. Ele é muito importante, inclusive pra eficiência do forno do seu fogão. Com o regulador errado ou fora de validade, os alimentos demoram mais pra assar ou podem ficar abatumados. Então, além de instalar o regulador de gás certo para o seu fogão, é importante verificar a validade dele e da mangueira, que é de 5 anos. Com esses cuidados em dia, você pode aproveitar suas receitas com toda segurança. E aproveitar toda a eficiência dos fogões e cooktops Miller. Um super beijo e até o próximo Explica Miller!